Vamos aqui então da sequência, nós vimos a aplicação do sol, aqui as sombras, que é o próximo recurso, elas estão desativadas também para a questão de poupar recurso. Eu vou ativar ela, clicando aqui então, elas se tornam ativas, aí sim eu vou conseguir então agora visualizar um pouco melhor. Deixa eu girar ele aqui, perceba como que fica pesado, eu já estou tentando rodar e ele está bem pesado mesmo. Por ele estar de cima, poucas áreas aí na verdade vão constar sombra, como aqui atrás nessa parte da casa, vou virar mais um pouquinho ele aqui. Shift, tá joia, como eu já ensinei, eu estou utilizando o Shift e o Screw do mouse aqui para poder rotacionar. Ok, então nessas áreas aqui nós vamos ter, tem que aproximar um pouquinho e esperar, já às vezes ele demora a carregar. Então nessas áreas nós vamos ter em algumas partes o sombreamento, é interessante que você dê um zoom e aguarde o processamento ou renderize, coisa que nós vamos aprender a estar fazendo depois para poder visualizar. Vou afastar um pouquinho, vou posicionar o sol diferente, vamos lá, vamos lá, poderia trocar também pelo horário. Ok, deixa eu tirar esse realista, vou deixar sombreado só para ficar um pouco mais leve, depois eu insiro ali esse modelo. Se bem que com o sombreado só não precisa nem do realista não, vou conseguir aí trabalhar um pouco melhor. Então clico sobre o sol, seguro e arrasto. Aqui seria então às 7 horas como que estaria aí de sol e como que estaria de sombra lá no local aí nas partes da casa. Então percebam que aqui vai gerar, ele está atrás da água, vai gerar uma sombra aqui, vai gerar um sombreamento em toda essa área de trás. Facilita muito para que você possa então apresentar o seu projeto, vai gerar um sombreamento aqui. Qualidade não está muito boa justamente porque eu desativei, tá joia? E essa área toda aqui obviamente vai pegar sol naquele horário ali. E dessa forma você consegue então apresentar melhor aí para o seu cliente esse detalhamento. Eu vou tirar esse sol, vou desativar ele para não pesar muito. Vou desativar também essas sombras, ok. Aqui é para, essa próxima opção é para exibir caixa de diálogo de renderização, tá joia? Depois nós veremos ela, ela está inativa justamente porque eu não posso exibir ela com esse modo de vista. Aqui eu vou recortar a vista como eu mostrei para cancelar um pouco da área aí de visualização. Então poderia recortar uma parte dessa vista, exibir região de recorte, é justamente a área onde eu recortei ali. Isso aqui eu já tinha falado sobre ele, vai abrir a região de recorte. Eu vou então selecionar para poder recortar uma determinada, uma específica área aí que eu queira detalhar dentro do meu projeto. Não quero trabalhar com isso, vou desativar. Opa, Ctrl Z aqui ou você desativa, não recortar a vista, aí ele volta com tudo. Então eu acabei apertando aqui para ele recortar a vista, que eu vou ocultar a região de recorte para ela sumir. Aqui eu tenho a opção de vista 3D desbloqueada, deixa eu ver ela aqui, é justamente a vista que nós já estamos utilizando mesmo, a vista 3D. Essa outra opção aqui é bem interessante, eu posso isolar um elemento ou um conjunto de elementos. Vamos lá, vou selecionar o telhado e por exemplo, venho aqui e isolo a categoria dele. Quando eu isolo a categoria, tudo que for da categoria de teto, essa área e essa área que fica, eu isolei, só estou exibindo esta opção. Vou clicar novamente e agora vou fazer o contrário, eu vou ocultar essa categoria, só que aí eu preciso novamente mostrar. Então eu vou reinicializar e ocultar para que ele volte tudo. Vou selecionar de novo ela, vamos lá. Aqui eu ocultando a categoria, ele sumiu com ela, ele sumiu com os dois telhados aqui. Eu ocultei toda a categoria, vou exibir ela novamente. Como que eu faço para exibir? Eu posso clicar aqui e reinicializar, mas aí ele vai remover tudo. Tem outra forma? Tem outra forma sim. Como que eu faço aqui então para poder reexibir essa área em que eu havia ocultado? Quando eu clico, vou ter que selecionar essa parte de novo. Como eu não estou visualizando essa parte, a melhor forma é clicando aqui do lado para ele revelar os elementos ocultos. Na hora que eu clico nessa opção, ele me entra nesse modo de revelação. Aí eu consigo ver. Aí eu seleciono ele e marco aqui, revelar. Ok. Ele vai então habilitar ele novamente. Aí eu posso clicar nessa opção de novo aqui para ele fechar esse modo de visualização. Deixa eu ver aqui, porque ele não veio. Vou entrar de novo, revelar elementos ocultos, seleciono o meu elemento. Deixa eu ver se ele não está deixando com que eu desoculte ele. Alternar o modo de revelar elementos ocultos. Vamos lá. Novamente, eu vou clicar para ele entrar no modo, aí eu vou selecionar somente ele, dando um clique em cima dele. Aí sim ele vai deixar, porque estava selecionando outra coisa ali. Vou desocultar a categoria. Ok. Após então desocultar a categoria, eu saio desse modo, fechando ele e o meu objeto está ali novamente. Além dessa opção por categoria aqui, eu posso fazer só o elemento, tá joia? Porque categoria, por exemplo, se eu pegar uma parede e ocultar ela, vamos fazer aqui. Ele vai ocultar, se eu fizer por categoria, todas as paredes ali. Então, olha lá, sumiu tudo. Toda a categoria está oculta. Eu vou clicar aqui nessa opção de mostrar os elementos. Vou selecionar o elemento em que eu ocultei, que foi a parede. Aí ele selecionou outro elemento. Não pode. Se ele não mostrar ali, é porque ele não selecionou o seu elemento correto. Deixa eu selecionar ele novamente. Eu estou vendo aqui que ele mudou uma coisinha. Somente depois que você oculta, você tem que clicar aqui em aplicar e ocultar, para que depois ele deixe você desocultar, tá joia? Porque aqui, na verdade, ele não... Vamos fazer novamente, ó. Vamos selecionar a parede, ok? Agora que eu vi que ele está com essa frescurinha aí. Vamos aqui ocultar o elemento. Eu posso aqui ocultar a categoria. Vai subir com ela. E eu preciso vir novamente e aplicar isso. Já é sinal, ele não confirma. Pronto. A partir do momento que eu apliquei, eu venho aqui em revelar elementos. Aí, selecionando aquele elemento e só aquele elemento, ele me dá opção de desocultar ele aí. E aí, fica belezinha. Então, na próxima aula, nós vamos finalizar essas opções aqui, para poder, então, dar sequência aí no conteúdo.